E aí para a cobrança, Caminho aí, pegando também Ademir na grande área do Botafogo. Acento goleiro dessa. Ademir, Ademir, olha aí a chegada. Anotando a Sociedade Esportiva Palmeiras, o seu primeiro gol com Jorge Mendonça, camisa número 8. E na zero gol desse jogador, Jorge Mendonça, camisa 8, lançou Caminho. Ney na bola com o Vanderlei. Isso, Ney cruzou, acessa do Palmeiras, olha o segundo aí. Jorge Mendonça outra vez para o equipe do Palmeiras. Compreceu-se ali o lateral mineiro, e voltou com o Ney. Caminho pega o terceiro. Caminho, camisa número 9, ampliando para o Palmeiras no estado para a frontada. Viveram para o Botafogo de Ribeirão Preta. O Revenido lançou a Edu. Celso. Edu insistiu. Oi, o que não é que eu? Autorizado o Edu, camisa 7, olha aí. É o claro gol do Palmeiras no estado para a frontada. É o claro gol do Palmeiras no estado para o 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 Palmeiras no estado para